Música A paz vai quebrar a perna E tampou a alcançar a paz Você, cara, eu vou ser feliz de nada Vou rir até desabumar as marmólicas Você, cara, eu vou ser feliz de doer Vou ver o sol nascer Senhor, ninguém é salvador Sua é, chambri lá Em cada curva dessa esfera Você, cara, eu vou ser feliz de nada Você, cara, eu vou ser feliz de nada Você, cara, eu vou ser feliz de nada Vou rir até desabumar as marmólicas Você, cara, eu vou ser feliz de doer Vou rir até desabumar as marmólicas A sua vida não vai quebrar a cara E não vou ficar abraçando Eu, cara, eu vou ser feliz de nada Eu, cara, eu vou ser feliz de nada Eu, cara, eu vou ser feliz de nada